Eu também tô precisando fazer um projetinho e cai, véi Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano Oxi, cara, que morte besta da porra, véi Foi, foi, foi Não sei o que aconteceu ali Acesse agora, link na descrição Acesse agora, galera, um palcozinho Calma, calma, eu vou voltar, tô voltando, tô voltando Não se avalem, a gente quer acesso, a gente tá cagando com a lenda Calma, tô voltando, correndo Já vou fazer a pressa, rápido, rápido A few moments later De dois, um foi Ah, ele puxou mesmo Tô procurando meu botão aqui Ah, o bucão, 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 próprio bucão Ah, morri Meu Deus O bucão explodiu Não, a esposa, eu não tanto não Pronto, acabou, agora é só amanhã Não, só daqui dois dias Eles não bateram no bucão Não, 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 não Não, 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 não O bucão Ele bateu o E de gelo, velho Puta merda, velho Eu bati o E de gelo, cara Eu esqueci O reflete Meu Deus do céu 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 Nossa eu morri Ai velho Como eu consegui morrer pra esses bichos malditos Do caralho, cara Vai ser foder Meu Deus do céu 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 direita. Tudo 100% seguro, acesse agora, link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho